Música Mais duas CPIs foram instaladas na LERJ nesta quarta-feira. A que vai investigar a situação de embarcações abandonadas em portos e baías do estado e outra que vai discutir o sistema de reconhecimento facial utilizado nas delegacias. O deputado doutor Deodalto foi eleito presidente da CPI das embarcações, a deputada Lucinha será a vice-presidente e o deputado Márcio Canella o relator. A comissão parlamentar de inquérito vai apurar as condições das embarcações e como é realizada a fiscalização. Os parlamentares destacaram que vão investigar casos de navios abandonados em portos do estado e nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. Durante o encontro foi aprovada a proposta da deputada Lucinha para que a CPI faça uma visita técnica a uma embarcação que está encalhada na baía de Sepetiba com toneladas de minério de ferro. Ele na hora de sair do porto de Itaguaí, que fica afundiado ali na baía de Sepetiba, ele bateu no talude, como a maré estava alta, ele encalhou. E está encalhada e está carregado com toneladas de minério. Também tem a questão do combustível bruto que também se encontra nessa embarcação. Então, com essa visita técnica, eu acho que é importante os deputados estarem presentes, levar os órgãos ambientais para que a gente possa verificar de perto e multar a empresa. Porque a empresa tem que ser multada desse problema que aconteceu na baía de Sepetiba que pode causar um transtorno muito grande para a população, para os pescadores e principalmente para a questão do meio ambiente na região. O presidente da comissão relembrou o acidente com um navio que ficou preso na ponte Rio-Niterói. Ele disse que as reuniões da CPI vão focar na defesa do meio ambiente, do turismo e da segurança pública. É um caso muito polêmico do nosso estado hoje, porque há pouco tempo o navio São Luís desprendeu de onde estava atracado e bateu na ponte Rio-Niterói. Que poderia causar um dano muito grave ao acesso à Niterói. Ou mesmo um vazamento, que tem muito óleo disso naqueles tanques. Então, com isso, nós vamos, com certeza, proporcionar a retirada desse navio das nossas baías. São 95 embarcações atracadas naquela baía. Essa investigação vai ser em conjunto com a casa aqui, na Assembleia, e os órgãos competentes, que sejam a Marinha, que sejam os outros órgãos responsáveis por esses navios hoje. Outra CPI que também foi instalada é a que vai analisar o método de reconhecimento facial utilizado nas delegacias do estado. Foi eleita para presidir o grupo a deputada Renata Souza, para a vice-presidência o deputado Munir Neto, e como relator, o deputado Márcio Galberto. De acordo com a presidente, é preciso entender os critérios utilizados no uso do reconhecimento facial, já que episódios de erros ocasionaram prisões de inocentes. A prática é pouco transparente sobre como se dá esse reconhecimento fotográfico. Como um banco de dados é criado no âmbito das polícias para que apresente uma cartela de fotos e a pessoa reconheça. Necessariamente ter essa foto como única prova para incriminar essa pessoa ou para condenar. Porque a gente tem casos, inclusive, que a pessoa sequer passou por uma delegacia de polícia e que foi um reconhecimento fotográfico que garantiu ali condenações para essa pessoa. Então, a gente precisa entender como isso está sendo utilizado no sistema de justiça como um todo, mas também dentro das delegacias de polícia. A gente precisa entender como isso está sendo utilizado no sistema de justiça como um todo, mas também dentro das delegacias de polícia. e aí Obrigado.